O que não? Vão para o Maia Bolsonaro, quem é o Bolsonaro? É o homem, é o homem, é o homem, é o homem e a vida É o homem, 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 é o homem Grita! 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 Though there is acorn hole Bolsonaro! 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 Apanhe! 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 Tem que ter uma corona aqui? Bolsonaro! Trito! Bolsonaro! Vamos aqui Bolsonaro! Partiu, Bolsonaro! Te amo, Bolsonaro! Música E aí E aí E aí E aí E aí